Fala galera, beleza? O Alho aqui na área e rapaziada, sim bora aí para mais uma tarefa festival de inverno E hoje a missão é muito simples, vasculhe um baú de tesouro debaixo de uma árvore festiva Bom, aqui tem vários locais marcados, beleza? Então eu vou cair aqui em um dos locais que estão marcados Vamos cair exatamente aqui na... Bombinas aqui, tá? E tudo que você tem que fazer é pegar galera, é abrir um baú em uma árvore de natal É bem simples até, bem fácil, tá? Marcadinho aí no mapa Eu vou mostrar só para vocês e também avisar que, completando esta missão, você vai poder, tá? Pegar aí mais um item de graça que eu vou mostrar para vocês, beleza? Ao ficar tudo caindo aqui, ó Tá, eu peguei primeiro aqui ele, completei a minha missão E agora eu vou fazer o seguinte, ó Vamos vir aqui para o lobby e vamos pegar o nosso presente, beleza? Bom, vocês viram que é bem simples e fácil, tem diversos locais aí no mapa Aí você cai num drop que você achar mais seguro, certo? Fazendo sete missões, quem não fez ainda, é... Sete missões vocês pegam basicamente uma prancha, legal, bem chopp E completando aí a missão de oito, tá? De hoje, o total de dez missões Vocês vão ganhar aqui, ó Deixa eu mostrar para vocês esse item aqui Que é uma mochilinha da Lhama, bem chopp, tá cara? Gostei, bonitinho, ó lá, ó Conjelhama, show de bola, tá? Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido e gostado do vídeo Compartilha com seus amigos, se inscreve aqui no canal E te amo junto, beleza? Tchau, tchau, até a próxima Fui! Fui!